Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Skyblock com Mois Ó, rapidão, pra vocês é assim, amanhã tem série nova no canal Uhuuu Gostaram né, gostaram né Tá, mas então, talvez hoje seja o último episódio de Skyblock Porque a ideia dessa série foi aprender a jogar com mods pra fazer mais séries Mas talvez eu continue, tá bom? Vamos pensar ainda Mas então, hoje a gente vai aprender a fazer baús que se abrem à distância, ok? Eu sempre que sabia fazer esse modpack, e eu descobri que tem um mod muito legal aqui nesse modpack A gente vai usar ele A parte boa que precisa de coisa é do Nether, e a gente já foi pro Nether no último episódio Então, quem não assistiu, passa na playlist que tá aqui na edição, que é a playlist de Skyblock, e assiste Ah, e no último episódio, eu tava com muita dificuldade pra pegar esse Blazing Pirotion Não sei como que fala, esse Blazing sei lá o que aqui E vocês me ajudaram nos comentários, eu aprendi, finalmente Bom, mas antes, quem assistiu o último episódio de Skyblock, sabe que eu fiz um mini anúncio no vídeo Pra ajudar a pagar a melhoria do meu computador Que antes eu tinha um i3, que lagava muito E agora eu consegui colocar um i7, pra ajudar nas gravações Isso foi graças ao anúncio Porém, como tudo não é flores, tem a segunda parte dele Então quem puder clicar no link que eu vou colocar na descrição Vai ajudar muito, tá bom? Continuando aqui, eu tava dando uma olhada no mod Ah, coloquei aqui, ó O Simple Storage Network Bom, pelo que eu pesquisei aqui, esse mod pode fazer o que a gente precisa Mas antes, eu quero mostrar pra vocês Que eu aprendi a pegar essa Pyro... Pyro... É... Dunge Depois de muita pesquisa, muita pesquisa Tipo, por exemplo, eu selecionei ela aqui E ela não ia quando eu clicava Eu cheguei à seguinte conclusão Eu posso vir com ela bem aqui, ó Só clicar nela e clicar aqui Não, não era isso? Eita, eu já esqueci, galera Ferrou, ferrou, galera Eu esqueci Tá, 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 lembrei, ó É tão difícil que eu até esqueci Ó, ó Vocês comentaram muito no vídeo Daí eu fiz no mundo de teste e consegui Eu venho com um balde Eu coloco o balde aqui, olha No nosso Caching Table Eu venho na nossa Furnace aqui, ó Na nossa Metro Seleciono o Blaze para o hotel Eu vou chamar, eu vou chamar só de Blaze E eu clico aqui Ele vai começar a encher Depois que ele enche Ele vai virar um balde De Blazing Pyro Até o Bucket, tá Daí, eu fiz aqui outro Meltory Outro Falsete E um desses Caching Basing Daí eu venho nesse Sear Ed Riddle Que é a janela Eu coloco aqui Que dá pra colocar o combustível aqui Daí, na hora que eu colocar aqui Eu tenho que pegar A nossa Sapling de Blue Slime Ó, não é tão difícil não, galera É que eu não sabia E eu coloco ela aqui Depois eu só clicar aqui, ó Ou não? Ah, tá, lembrei, lembrei Tá, tá, calma Olha como é difícil Eu vou esquecendo Eu tenho que pegar mais Tenho que pegar mais Tenho que pegar mais Tenho que pegar mais Pronto, tá pronto o último Agora que tá cheio Pelo que eu me lembro Eu tenho que colocar a planta aqui E clicar Se não for, eu clico sozinho Não O que que eu tô fazendo Lembrei, 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 lembrei Ó, pra você ver como é difícil, hein Tá, eu tenho os baldes aqui guardados Que eu fiz burrice Mas eu tenho que vir aqui No nosso caldeirão de pedra Que tem a tocha embaixo Eu clico aqui E quando eu clicar com a nossa Blue Slime Sapling Ele vai Aê, lembrei, boa, tô feliz E por que eu queria fazer essa sapling de magma? Deixa eu lembrar Ah, porque ela dropa slime ball da laranja Beleza, eu tava precisando desse slime ball laranja Agora eu venho com alguma dirt aqui Agora eu pego um balde de água Deixa eu quebrar isso daqui, já que cresceu, né? Coloco aqui, boto a nossa dirt pra virar mud Pego as nossas folhas e faço mais grama Com essa grama, eu venho aqui no nosso bague de slime Pego um bloco de slime Desfaço ele que vai dar quatro slime ball Venho na crafting table Tá bom Eu pego um bone meal, uma lápis lazuli Eu misturo aqui no inventário Vai virar corante azul Eu pego, cadê nossa vaquinha? Pego a nossa vaca E eu preciso de uma terra sem grama Ok, essa eu não esperava, tá? Eu pego a nossa terra aqui Coloco a nossa terra Quebrou ela, fica sem grama Eu pego o nosso balde e coloco aqui O nosso corante aqui E coloco a nossa terra aqui Pronto, blue slime dirt Oh, foi difícil, não vou mentir não Tá, eu boto aqui a nossa blue slime dirt Coloco a nossa sapling aqui E agora é só esperar E se tudo der certo A gente vai concluir nosso objetivo do último episódio Que é conseguir a slime amarelada Tá bom, já dropou Acredito que vai ser o suficiente Daqui a pouco eu pego mais Deixa eu ver se é É, funcionou Daí agora já chega mais um daqui a pouquinho Enquanto isso Eu tenho que ir lá Nas coisas do último episódio que a gente pegou Que acredito que tá aqui É, sabia Eu tenho que transformar isso aqui em fogo Bota duas aqui Pega essas duas aqui Eu sou o Sand Preciso de uma nether hack Uma nether hack E se tudo der certo A gente pode craftar já Pronto A gente craftou um slime mud magma Agora a gente vem e esquentar ele Essa parte que eu tô fazendo mesmo Sem explicar Porque eu também não sei o que eu tô fazendo Não, galera Não vou mentir não E eu vou esquentar com esses item aqui mesmo E com o nosso magma slime crystal A gente tem a última coisa que a gente precisava Pra fazer a nossa sapling de quartzo Quartzo é sempre uma coisa útil Então foi bom fazer agora Porque vai que a gente precisa no futuro, né? E o nosso baú, como sempre, desorganizado Ah, e o motivo de eu estar fazendo isso Do baú automático É que eu quero arrumar aqui E assim a gente vai aprender finalmente A fazer as coisas direito Terminamos essa parte da vida Agora, deixa eu guardar aqui umas coisas Agora a gente vai craftar um chest builder Nossa, é bem fácil É um baú, seis ferros e duas alavancas Vamos começar pelas alavancas Que a gente já tem os materiais aqui Duas alavancas Seis ferros Agora só falta o baú Que o baú é a coisa que eu mais tenho Mas eu sempre crafto de novo Porque é legal craftar Tá Pronto Chest builder feito Deixa eu vir aqui pra nossa área aqui nova Porque eu acho que ele pode ser bom aqui Deixa eu colocar ele aqui Tá bom Com esse item a gente pode fazer Tanto mochila Quanto baús maiores Eu quero fazer o baú Do maior tamanho possível E vamos fazer ele da cor Dessa cor aqui, certo? Pra fazer ele eu preciso de Dezoito baús Um pack de ferro Sessenta e quatro cercas E quatro clay Tá, vamos fazer isso daqui então Pegamos tudo Vamos ver se ainda dá pra construir Clica O que? Por que não foi? Ah tá, tem que colocar aqui embaixo os itens Ah, faltou as cercas Tá, agora vai Build Foi, beleza Fizemos um baú rosinha aqui E olha o tamanho dele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas calma Isso daqui ainda não tá nem perto Do que a gente vai fazer Deixa eu só guardar essas porcaria aqui Enquanto isso já começar a guardar as porcaria aqui Que eu não tô nem aí Agora que a gente já aprendeu a craftar baú grande A gente tem que começar a mexer com Simple Storage Network Bom, a gente vai ter que craftar Muitas coisas legais Vamos começar por esse Storage Cable Vamos precisar de bastante dele Então vamos fazer um monte Eu preciso de pedra lisa Hum, pedra lisa vai ser uma coisa chata Vou ter que esquentar um montão de pedra Tá, a parte boa é que a gente tem Árvore de carbom se precisar Deixa eu ver como faz carvom aqui antes Tá bom já Ganhamos bastante carvom Agora vamos começar a esquentar tudo Pronto Coloquei pedra pra esquentar em tudo aqui Agora é só esperar um pouco Opa, voltamos É o seguinte Todas as fornalhas já terminou Nesse tempo eu fiz mais ferro Fiz um montão de coisa aqui E eu tomei a decisão de fazer mais dois baús desse daqui Porque tá muito chato Eu ter todas essas árvores Só que eu não consegui pegar nada Então eu tomei a seguinte decisão Eu vou pegar esse baú aqui Eu vou botar ele nesse hopper pra sugar E vou colocar o baú azulzinho aqui Porque esse baú gigante ele vai pegar tudo Aí eu venho aqui e coloco aqui assim ó Daí vai começar a sugar tudo daqui também Mandando pra cá Eu acho que esse baú aqui tem a capacidade de aguentar todos os itens Se não fazer o que né Se ferramos Eu não aceito fazer mais um Mas não sei Por enquanto vai ser útil assim Já aqui a gente terminou de esquentar tudo Só que quebrar vai demorar Então eu vou fazer uma loucura Eu vou tentar fazer o aspas click aqui Não dá bosta, não dá bosta Ah, não dá Eu tava com o maior medo de quebrar ele a toda Mas vamos quebrando aqui essas fornalhinhas loucas aqui né E pronto, agora a gente tá cheio de pedra Deixa eu guardar essas fornalhas aqui Que a gente vai precisar delas agora Bom, com essas pedras A gente pode craftar muitos desses daqui A gente tem ferro aqui Tem tudo que precisa Ah, precisa fazer slab né Pronto, fizemos Nossa, muito slab Vamos craftar 56 desse negócio aqui Desse storage cable A gente precisa desse storage link cable A gente tem como fazer ele também Pronto, fizemos 56 deles Deixa eu pegar mais ferro aqui Eu tenho mais ferro onde? Eu não fiz mais ferro? Agora, enquanto o ferro que tá sendo feito Acabou o ferro? Eu vou ter que fazer mais ferro Plá, 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 plá Tá bom já Plá, 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 plá Vai esquentar 3 packs de ferro Eu tô louco Tá, enquanto nossos ferros estão sendo feitos Vamos ver se tá dando certo aqui Esse baú grande Imagina ele lota Se bem que eu não acho difícil não Mas vai demorar Ó, tem no tudo aqui dessa vez pelo menos E aqui já começou a descer alguns itens já Meu Deus, legal Tomara que dê tudo certo agora Tá esquentando os ferros? Ah, vai começar a terminar os ferros agora Em 3, 2, 1 Agora 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 Pera, eu tenho que selecionar o ferro? Foi Ah, agora foi Agora foi Agora foi Tinha que selecionar né Eu sou meio burrinho né Nosso primeiro bloco de ferro vai tá pronto E daí a gente começa a fazer mais É Mais storage cable A gente vai precisar um pouquinho deles Pronto Deixa eu deixar fazendo mais um Enquanto isso Deixa eu fazer um pouco desses cabos aqui Básico Pronto Fiz 40 desse e 40 do cabinho roxo Deixa eu deixar aqui em cima As próximas coisas a gente vai precisar É de um storage network master Pra fazer ele Não é tão difícil Olha Meu Deus do céu Tudo se conectou A gente fez a árvore de quartos E agora a gente vai precisar de quartos Nossa Esse negócio é bom aqui Só que Eu não vou fazer agora isso não Porque eu tenho quartos aqui Eu tenho tudo pra fazer aqui Não, falta diamante Eu tenho diamante nesse bom Nesse bom Tem Um só tá bom Ela vai precisar também de um Storage request table Precisa de uma crafting table E também precisa de ouro Se eu não me engano A gente já fez a nossa árvore de ouro aqui Não, aqui Não, aqui Não, aqui Tá Pra fazer o gold amber A gente precisa do que tanto? Ah, dos dois Tá Tá Pegamos tudo que a gente tinha Vamos tentar fazer um pouquinho de ouro Deu pra fazer 31 ouros Eu vou ter que tentar ouro também Tira um pouco dos ferros E coloca a ouro Pronto Fizemos alguns bloquinhos de ouro aqui Lá Peguei lá no negócio Deixa eu ver Agora a gente vai craftar Esse storage request table Fácil também E a gente precisa de um controller agora Controller Eita Vou controlar esse difícil Precisa de quantos no total? Deixa eu ver aqui Eu tenho que ver se a árvore de quartzo Já conseguiu gerar quartzo Ou pelo menos passar quartzo pro baú Isso é um problema Sem quartzo Sem quartzo A gente precisa urgente Dos quartzo dessa árvore Quando eu ver que a árvore estiver ficando pronta Eu vou dropar tudo aqui Pra ver se passa Passou Passou um quartzo Passou um quartzo Beleza Boa Tá enchendo com mais quartzo Tomara que demore aqui esse baú Pra encher de quartzo Tá Tá passando aqui Vai ficar interrompindo um pouquinho E daí vai passando quartzo Beleza Beleza Ó Eu me considero um gênio Porque eu percebi que aqui não tava indo Mas se eu deixar aqui Ele vai pro baú toda hora que vai pra cá Na minha cabeça faz sentido Essa bosta aqui tá demorando muito Eu vou pro nether Eu não tô nem aí Vou sem armadura mesmo Vou lá pegar os quartzo e voltar Tomara que eu não morra Beleza Tamo no nether Quartzo 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 Please Please Vamos cavar aqui E agora tentar achar um pouco de quartzo Meu Deus do céu Ó Tem quartzo ali Sete Tá pro gasto Tá Agora tem que voltar Sem morrer Que que é aquilo Mano Que asa que é essa cara Tá Fica bem mano Tchau Corre 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 Conseguindo Tá Temos quartzo Um Dois Três Falta o que pra fazer mais um Ó A gente tem um total de onze redstone a corne A gente precisa de nove Porque com nove a gente pode fazer um bloco Sabe Aqui Quatro observadores Tá certo A gente vem aqui Clica aqui Falta o que Pepita de ouro Quatro Beleza E agora obsidian Que é fácil de pegar Só colocar Fazer inventário Ah tem um obsidian aqui Beleza Então só lápis lazuli Quatro lápis lazuli bloco Quanto a gente precisava Quatro Certinho os quatro Tá Troca aqui com a netherrack Vem pra cá Vem aqui Craft Beleza Tá Por enquanto tudo certo Deixa eu vir pra cá Tá Então tudo certo Eu tenho que colocar o nosso Network master aqui O nosso controller aqui E o nosso crafting negócio aqui Eu pego um cabo desse Um cabo desse Eu pego um cabo básico aqui Olha Coloco aqui E um cabo de inventário aqui Aqui tem esses itens E aqui tem Oh Tá começando a funcionar Galera Daí eu boto o outro cabo aqui Daí vai E eu boto aqui também Deixa eu ver Vou colocar nesse aqui O storage cable Tá aqui Beleza Tamo bem Tá bom Agora a parte é bem mais fácil Do que vocês imaginam Agora a gente tem que fazer Algum jeito Pra gente acessar esses baús A distância Eu vou fazer isso como? Fazendo ferro Eu tenho ferro aqui Molten iron Ah é Se você tá gostando aqui Deixa o like Porque talvez essa série Possa continuar Só depende de vocês Então deixem a avaliação aí Que é muito importante pra mim Tá bom? Coloco de ferro Clica aqui Vem pra cá Agora vem na crafting table Faz isso aqui ó Tá Agora a gente vem Aqui nesse baú por exemplo Coloca um hopper aqui Pega esse baú Coloca ele aqui E a gente vai fazer isso Com todos os nossos baús Então meio que eu já volto Calma aí galera Gente se passou mais de meia hora Eu ainda não terminei as coisas Mas eu quero dar uma mostrada pra vocês Como tá ficando Bom não tem mais baús aqui Aqui também não E eu comecei a dar uma organizada aqui ó Vou mostrar pra vocês Bom eu esvaziei o baú de madeira Olha como tá ficando aqui E tô esvaziando o de stick agora Eu vou esvaziar tudo Vai demorar Mas eu vou esvaziar tudo E tá tudo vindo pra cá Agora tá sobrando espaço É esse fone com o baú que eu não tirei Porque ele tá girando aqui Vou deixar girando por enquanto Eu amentei muito a fornalha Mas acho que vocês já viram isso Eu tô fazendo ferro toda hora Porque eu tô precisando de muito ferro Porque eu tava fazendo mais baús Madeira eu não precisei Porque tem infinita né E aqui eu coloquei três baús E olha essa engenhoca louca Que eu fiz aqui com furiu Bom uma hora eu subi com bloco Outra hora eu subi assim ó Shift espaço Dá pra subir assim também Não sei porquê mas dá Enfim Olha como já tá o primeiro baú Olha o segundo E olha o terceiro Que o terceiro fiz só agora Que demorou Deixa eu ver se dá pra fazer mais um já Falta cerca Se eu fizer cerca dá pra fazer mais um Mas não vou fazer ainda não E olha tudo isso Vai demorar um pouco pra transferir tudo Mas eu quero fazer uma coisa antes Vamos tentar fazer o nosso Ai droga Nossa Vamos tentar fazer o nosso primeiro craft aqui Faltou os dois do meio né Tá bom Glowstone eu tenho Uma glowstone Vem pra cá Faz um desse daqui Vem pra cá Faz aqui Clica aqui e pronto Tá se eu clicar ele aqui Aqui e aqui Eu acho que agora vai Vamos testar Bom agora Acho que vocês perceberam Mas se eu quiser Exemplo Redstone Eu tenho redstone aqui Se eu quiser Carvão eu tenho aqui Se eu quiser pedra Eu tenho Se eu quiser qualquer coisa Eu tenho todos os meus itens em acesso Só pra deixar bem claro Não tá nem perto de chegar tudo Olha quanta coisa vai chegar ainda Então é com muito orgulho Que eu aviso que o nosso sistema de baú A distância está praticamente completo Eu vou deixar em off Fiquei rodando até descer tudo Depois eu vou pegar todas as nossas coisas de sapling aqui Olha que vai demorar Tá bem né Olha que vai demorar Vai demorar Nossa isso vai demorar Eu quebrei uma tocha E olha quantos itens também a gente vai ter aqui acesso Esmeralda Diamante Osso Silver A gente pode fazer qualquer coisa do modpack agora eu acho Isso vai ficar pro próximo episódio Caso tenha outro episódio Amanhã tem série nova no canal Obrigado por assistir até aqui Mano Tô muito feliz com essa série Ter chegado a esse ponto E ter desenvolvido tanto canal Obrigado Quem puder clica no anúncio só pra ajudar Não precisa baixar o jogo Só clica Não precisa baixar o jogo Tchau